Olá amigos do Vida Revista, bem-vindos ao Caderno de Cultura E no programa de hoje gostaria de compartilhar com vocês uma história que eu acho muito divertida, mas também muito bonita A história da deusa, ou uma das histórias da deusa Balbo, a deusa da obscenidade da mitologia grega Então conta a lenda que Deméter, a mãe terra responsável pela vida no planeta Estava extremamente triste e desconsolada, porque a sua filha Perséfone foi raptada pelo deus dos infernos, o Hades E a levou aos infernos E ela, por conta da sua profunda tristeza, por ela estar muito desconsolada, fez com que toda a vida no planeta deixasse de germinar Então as plantas, elas deixaram de florescer e os animais não mais procriavam Era uma morte generalizada em todo o planeta Uma tristeza muito grande E nesse momento em que ela está chorosa, muito triste, aparece no seu caminho a deusa Balbo E a deusa Balbo, ela tem uma figura bizarra, ela é extremamente estranha Ela tem seios no lugar dos olhos e tem uma vagina no lugar da boca E o tempo todo ela conta piadas extremamente obscenas E Deméter, a princípio, não sente nenhuma simpatia pela Balbo Acha ela muito estranha, muito bizarra, contando piadas muito grosseiras Muito obscenas, de muito mau gosto Mas num dado momento ela não resiste e começa a achar tudo muito engraçado E dá grandes gargalhadas E com isso ela sai da sua tristeza E saindo da sua tristeza ela consegue vislumbrar um caminho de recuperação de resgate da sua filha Perséfone E assim o faz E eu gosto muito dessa história Eu penso que nos nossos momentos de tristeza, de dificuldade E temos aqueles amigos que são divertidos, que nos fazem rir Isso é uma coisa muito preciosa São aqueles amigos que conseguem tirar a nebulosidade das nossas tristezas E conseguirmos ver um caminho, uma perspectiva nas nossas vidas e sairmos dessa dificuldade E essa história é tirada do Mulheres que Correm com os Lobos Um livro muito bonito que conta várias histórias do arquétipo do feminino, da Mulher Selvagem E eu gostaria de dedicar esse programa a dois grandes nomes da nossa cultura, da cultura brasileira Aldir Blanc e Flávio Migliácio Aldir Blanc foi o compositor, o autor do que hoje é considerado o hino da abertura política no Brasil O Bêbado e Equilibrista E Flávio Migliácio, na sua extensa carreira, fez coisas magníficas E eu destaco uma lembrança de infância, quando ele fazia Shazam e Xerife na década de 70 Entre muitas outras coisas Então é isso aí, tá? Muito grato Até um próximo programa Tchau 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 Tchau